Olá, em 2014 as relações diplomáticas entre Brasil e China completam 40 anos. Os dois países cresceram muito economicamente e hoje a China é o principal parceiro comercial do Brasil. No NBR Entrevista vamos conversar com o conselheiro Gustavo Rocha de Menezes, ele é chefe da divisão de China do Itamaraty. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite e a satisfação estar aqui com você. Igualmente. Bom, para a gente começar, 40 anos de relações diplomáticas, qual é a dimensão dessa parceria? Bom, é uma parceria bastante abrangente, hoje temos uma parceria estratégica global com a China desde 2012. Isso foi construído em 1993, ou seja, é um caminho bastante maduro de uma cooperação que envolve vários setores, economia, comércio, investimentos, ciência e tecnologia, agricultura, energia, educação também, enfim. Isso acompanhado de um diálogo também bastante franco, bastante direto, no nível diplomático, político. Enfim, é uma relação bastante madura e chega aos 40 anos já de uma maneira bastante exitosa. O que o Brasil representa para a China hoje e vice-versa? O que a gente pode avaliar? Bom, são dois países emergentes, importantes, com economias grandes, mercados consumidores importantes, que têm bastante similaridade nos seus desafios internos e uma atuação internacional, enfim, bastante ativa, que buscam, são chamados e buscam, ao mesmo tempo, responder a grandes questões internacionais. São países que atuam juntos. Como é que a gente pode contextualizar a China e o Brasil no cenário mundial? O que a China representa hoje e o que o Brasil representa? Bom, são, como eu falei, dois grandes países em desenvolvimento que têm uma grande complementaridade econômica, enfim, que podem atuar juntos em benefício da sua sociedade, na área econômica, na área de investimentos, de ciência e tecnologia e, no plano internacional, eles são cada vez mais chamados a dar contribuições, né? Por exemplo, a partir da crise financeira internacional de 2008. Eles atuam juntos em grandes questões, estão juntos em agrupamentos importantes, como o BRICS, o BASIC, que reúne Brasil, África do Sul, Índia e China, em temas de meio ambiente, por exemplo, enfim, em uma agenda internacional ativa, importante, dando suas contribuições. Bom, vamos falar um pouquinho de comércio, né? Como é que é essa relação comercial entre Brasil e China? Quais são os principais produtos? Enfim, o que a gente pode destacar nessa balança comercial? Bom, hoje a China é o primeiro parceiro comercial brasileiro, na verdade, desde 2011. Ultrapassando os Estados Unidos, né? Ultrapassando os Estados Unidos, ultrapassando a Argentina. Já é o maior destino das nossas exportações desde 2009. O nosso comércio bilateral já está próximo da casa de 90 bilhões de dólares, quer dizer, um comércio bastante expressivo, né? Que mostra essa complementaridade entre as duas economias. Do nosso lado, há um esforço para ir um pouco além disso e termos também a diversificação das nossas exportações. Hoje é mais comódice, né? Hoje é mais comódice, mas interessa ao Brasil também, digamos, conquistar mercados chineses em produtos de mais alta tecnologia, por exemplo, os aviões da Embraer, que na recente visita do presidente Xi Jinping foram assinados contratos importantes entre a empresa brasileira e empresas chinesas. Enfim, diversificar essa pauta de maneira a ter uma pauta mais equilibrada, uma pauta que beneficie a vários setores de todas, das duas sociedades. Deixando a economia um pouco de lado, né? Vamos falar dessas outras áreas, ciência, tecnologia, educação. Como é que está se dando isso na prática? Essa parceria, esse estreitamento de relações aí nessas áreas? Bom, em ciência e tecnologia, a gente tem também várias frentes de atuação conjunta, de projetos conjuntos. Por exemplo, temos um centro de biotecnologia sendo implementado, um centro de nanotecnologia. Já temos uma cooperação bastante tradicional, com mais de 25 anos na área de cooperação espacial, com o programa Cibers e construção de satélites conjuntos, que já é um programa bem maduro. Inclusive, ano passado foi assinado um plano decenal de cooperação espacial, justamente para atualizar esse programa. E uma das expectativas nessa área é que ainda em 2014, possa ser lançado o quinto satélite do programa Cibers. Então, são áreas que mostram como essa cooperação entre os dois países, ela é diversificada, enfim, embora ainda tenha muito potencial de crescimento. Então, há espaço ainda para estreitar ainda mais essas relações? Seguramente. E qual é o desafio do Brasil nessa tarefa de se estreitar esses laços ainda mais? Bom, o desafio do Brasil é justamente aproveitar essa potencialidade de um parceiro que já se desenvolveu bastante, que atua globalmente, de promover a, digamos assim, a aproximação das duas sociedades, quando você fala de comunidades empresariais, comunidades científicas, estudantes. Por exemplo, nós temos o programa Ciências Sem Fronteiras já implementado na China, atualmente com cerca de 200 alunos estudando em universidades chinesas, mas temos uma meta de chegar a esse número a 5 mil. Enfim, são iniciativas que tentam promover essa aproximação e aproveitar essa potencialidade que os dois países oferecem, com suas economias, com suas sociedades, enfim. Como é que os chineses veem o Brasil? Porque culturalmente e politicamente são países totalmente diferentes. Você, enfim, que viveu lá, que trabalhou lá, qual é a sua percepção? Bom, a imagem do Brasil na China é muito positiva, de um país de semelhanças com a China, no sentido de ser um país em desenvolvimento, de ser um país que tem desafios sociais também a vencer. É um país que tem um diálogo político, uma relação político-diplomática muito boa com a China. Temos essa questão de estarmos em universos, digamos, distantes, geograficamente, mas existe uma grande curiosidade pelo Brasil, pela riqueza natural do Brasil, que o Brasil pode oferecer em termos econômicos, em termos de cultura. Enfim, acho que o Brasil desperta grande interesse na China. E a gente recebe muito turista chinês, né? Eles têm Foz do Iguaçu... Cada vez mais. Amazônia, né? Cada vez mais os chineses estão viajando para fora e cada vez mais estão chegando mais longe. Então, isso acontece em benefício do Brasil, enfim, da região, América do Sul, enfim, há esse grande interesse. E da nossa parte, muitos empresários também vão até a China para conhecer, fazer negócio. Também, esse intercâmbio também é de lá para cá. Enfim, a gente vem observando esse movimento de turismo, de negócios. Enfim, são relações que estão florescendo também nessa área dos intercâmbios pessoais. Falando em intercâmbio e na área da diplomacia, né? Como é que vocês se encontram? Com que frequência? Enfim, são delegações que vêm para cá. A gente teve a visita do presidente da China recentemente. Como é que é esse cronograma de encontros, de conversa, de diálogo? Bom, a gente tem com a China dois grandes mecanismos já institucionalizados e também já bem maduros em termos diplomáticos, que são a comissão de alto nível, chamada COSBAN, Comissão de Cooperação e Consertação com a China, que do nosso lado tem o vice-presidente como co-presidente e do lado chinês o vice-primeiro-ministro encarregado da área econômico-financeira. Então, nessa comissão de alto nível, se reúnem várias subcomissões que refletem as áreas de interesse e de cooperação que já existem e que estão em desenvolvimento, que são justamente essas de ciência e tecnologia, espacial, energia, melhoração, agricultura, educação, cultura, política também. Então, essas reuniões acontecem com frequências anuais, as presidências se reúnem a cada dois anos, enfim, e buscam implementar os projetos, as iniciativas que estão em andamento, criam novas iniciativas. E isso é acompanhado também por um diálogo estratégico global entre as duas chancelarias, que foi instituído como diálogo estratégico global desde 2012 também, quando elevamos a a nossa parceria com a China a esse nível, e também com reuniões entre os dois chanceleres, que são discutidos os temas políticos de interesse, trocas de posições, sobre temas da agenda internacional, há um planejamento também das relações diplomáticas nesse nível, enfim, temos esses dois grandes mecanismos que se complementam e que, digamos, fazem andar a máquina dessa cooperação. Bom, o Brasil e a China atuam conjuntamente em vários mecanismos internacionais, a gente tem como exemplo o BRICS, o BASIC que você citou, tem o G20. Eu queria que você destacasse a agenda comum em cada um desses mecanismos. É, é uma agenda, enfim, que foi se formando de uma maneira natural, justamente por essa característica dos dois países, de terem interesses comuns, de terem desafios comuns, de buscarem, né, terem uma vontade política, de buscarem aproximação e essa força dos países emergentes, né, justamente para atuarem nessas questões. Cada um tem a sua agenda própria, né, na área financeira, o BRICS cada vez mais vem ampliando a sua agenda, que não é só econômico e comercial, mas também envolve várias áreas, como agricultura, saúde, educação, enfim, mas são áreas em que interessam bilateralmente, enfim, interessa a atuação em grupo dos dois países. Isso também explica por que justamente hoje nós temos uma relação com a China, que é chamada parceria estratégica global, porque justamente é uma parceria que vai além do plano bilateral e também engloba essas questões que são tratadas no nível internacional e tratadas por esses organismos em especial. Um ponto que é comum é a participação maior dos países emergentes, né, em organismos multilaterais, por exemplo, FMI, Banco Mundial, porque o cenário mudou. Esses países agora, eles têm uma importância maior do que no passado, né, e isso precisa se refletir nesses organismos. Exatamente, e o interesse desse país é justamente ter uma atuação firme, em defesa dos interesses dos países em desenvolvimento, no que a gente chama a reforma da governança global, tanto na sua vertente política, quanto na sua vertente econômica, onde atua o FMI, o Banco Mundial, enfim. O que o Brasil tem a aprender e a ensinar nesse relacionamento, enfim, nessa parceria com a China? Bom, é uma parceria que vem crescendo, né, se diversificando, é um país que tem muito a oferecer ao Brasil, em termos de, tanto na área econômica, quanto na área de cultura, de educação, a experiência que eles têm em ciência e tecnologia, enfim, interessa ao Brasil aproveitar essas potencialidades, aproveitar a experiência que a China já desenvolveu nessa área e também oferecer a sua experiência, né, porque também nós somos atraentes para os chineses justamente por sermos o país que somos. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, enfim, em que há benefício para as duas partes. E o que se espera para o futuro dessa parceria? Bom, é que ela se desenvolva cada vez mais, né, que possa, digamos, aproveitar essas potencialidades, né, que possam, é, ações comuns que possam reverter em benefício do desenvolvimento de cada país, né, das suas sociedades, enfim, que os dois países possam continuar trilhando um caminho de cooperação, de diálogo, né, um diálogo franco, aberto, e oferecer uma, uma, uma contribuição também ao mundo, aos temas internacionais, enfim, como dois grandes países, cada um na sua região. Tá certo, conselheiro Gustavo, muito obrigada pela sua presença aqui na Inver Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mais uma vez. Outras informações na página do Ministério de Relações Exteriores. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.